Nosso amigo Johnny é pobre filho dele, ele vai cortar a gira ai Vai, vai Tá cortando já viu galera Ah, moleque redondo, me derrubou mas eu te amo Ele gordinho na frente pra tu encaixar logo a tapa Puxa Ai filmes A moto do nosso colega, qual é a tua moto aqui? A fã ou titã? Olha Olha, percebe que a moto do nosso... Bota a gira, bota a gira Bota a gira, bota a gira Ô cara, bota ai moto ai Bota a gira Percebe que a moto do nosso colega é tio, olha Bota a gira, bota a gira É a moto dele na companhia foi não Bota a gira, bota a gira Bota a gira, bota a gira É a moto da gira, bota a gira O que é isso que você faz? Obrigado! Bora com o homem pra atacar a noite! Ai, desgraçada, foi embora, filha da peste. Vai, agora é você. Agora é você, vai, vai, porra. Vai, que foi embora, ó. Ai, tá gravando aí. Peraí, ia cair, mal. Desgraça, segura. Peraí, eu tô segurando, porra. Tá mais doido, né? Ei, Johnny. Bota, bota. Ih, ó, ó. Ei, Johnny. Não, não, não. Esse canal era o negócio que mandou onde eu posso tomar, não. Aqui é o que tá atrás. Ei, se ligar só, galera, que tá assistindo o vídeo. Olha o mal do moleque. Não pegou a pauta 110, não. Caralho, Deus. Boa, mas que porra, Deus. Não, 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 não. Não adianta, não. Não adianta, não. Pode cometer esse vídeo. Bora, filha. Tudo isso, canalha, mano.